Se você está com medo do escuro, você pode iluminar sua base inteira, construindo uma instalação de gerador ou tomando um posto avançado de eletricidade. Tem os postos, pessoal, avançados que você vai estar podendo. Vocês vão ver, conforme a gente vai jogando, vocês vão ver aí. Parece que o que está chegando novamente. Nós deveríamos estar perto. Vai ter pica no dois jogadores. E o Beta agora parece que confundiu toda minha cabeça. É uma salada. Tem as revir da volta. Tem uns eventos. A atualização minha foi para as percuradoras, mas ela tem que morrá-lo. Ela fez, para ela não desfez, ela voltou para trás. Agora ela ficou essa porcaria. Tudo bem? Ei, amigo. Estou velhado? Eu não vou mentir, mano. Eu me sinto muito mal. Onde você vai ter a chance de fazer o remédio de cara? Eu estou com ele ainda. Você tem que correr no meu mato ali, fazendo o que, será? Envergonhar. Infermaria. Tratar a peça, para ver se dá para fazer o remédio. Não dá. Não tem item para fazer o remédio, pessoal. Estão vendo? Não tem item nenhum. Vou ter que internar ele aqui. Tem que internar ele aqui, ó. Está quase se transformando. Vamos lá. Tem repouso O certo é você colocar sempre o personagem de repouso O personagem de enfermaria Senão ele acaba se transformando Pra retardar ali a infecção Se a barra vermelha chega no limite Ele se transforma Esse é obrigado né Vou matar ele Vou abandonar ele Exilar ele Se ele estiver dentro da base Ele vai atacar o seu sobrevivente Se o personagem está alto Eu vou pegar aqui O que eu vou pegar agora Ah vou voltar com o meu Mark mesmo aqui O Petrol Vou jogar com o Petrol Vou jogar com esse cara Preciso ampliar ele Consume o controle dele Mantenha as vítimas a pé sanguínea Soframaria para impedir o progresso da doença Se conseguir levar a cura para elas Pode usá-las para salvar suas vidas Se não puder você terá que matá-las Para impedir que a peça se espalhe Deu pra entender É aquilo que eu falei É aquilo que eu falei É aquilo que eu falei É, não é tão bom como ter a cura Mas deve ser capaz de impedir Que a peça sanguínea dele piore por um tempo Mas vai ter que achar os componentes Se o nosso suplemento de remédios não acabe Ora doutor Eu achava que você tinha a cura para isso A doutora, né Sim, nós podemos fabricar a cura A partir da amostra da peça O primeiro dia já somou lá Eu lhe trouxe o que você encontrou Em meu laboratório Mas precisamos de mais Eu vi um bando daqueles zumbis com a peça Quando estávamos vindo para a cidade É um bom lugar para procurar Então pessoal A gente vai ter que achar ali Componentes agora Logicamente para poder Trazer suplementos para a base É de materiais Tanto de materiais Quanto de É Vou ver o que dá para me deixar Se dá para deixar alguma coisa Vou deixar esse bastão Está quebrado Não é comigo não Não é aí que deixa o bastão também Cadê o É aí que deixa o bastão Não é não Nesse negocinho aqui Aqui você vai guardar todas as coisas Pessoal Você vem aqui nesse armário E tem tudo que você tem De componente Lógico De equipamento No início Eu vou deixar aqui O meu TACAP quebrado Deixa eu ver como é que está A durabilidade aqui do meu facão Eu nem sei como é que está Ele não está vermelho Ele não está laranja Ela fica laranja Eu vou guardar também Eu vou guardar isso aqui também O meu inventário pessoal Ele está meio que surtidinho Já né Mas é isso aí Ele é serviço público Ih tem livrinho de serviço público Isso que eu não entendo Entendendo No início quase você não tem nada E o meu save deve estar bugado Estou com pistola aqui AR-15 AR-15 Eu falei que eu ia chegar na base E finalizar o vídeo Eu vou jogar aí Até uma hora E depois a gente finaliza Está vendo aí Tem um bastão ali Ah não Tem pouca coisa mesmo Temos um kit de reparo de carro É Kit de reparo no começo não tem Não vem mesmo Nem no normal No meu não vinha Com kit de reparo já Mas vamos lá Tem aqui um Um negócio Um livrinho de serviços públicos Esse daqui Esse livrinho pessoal Se você Pega né Adiciona um Um membro Para a sua comunidade E ele não tiver nada Embaixo Você tem que tomar cuidado com isso Pegar sempre para o usuário Que não tem nada embaixo Você viu os aprimoramentos Vê se compensa pegar Se ele não é tão gastão Se ele não Vai prejudicar Projudicar a comunidade E aí você pega E faz Ensina ele a mexer Com esse livrinho aí Por exemplo Não tem serviço público Na sua comunidade Faz ele aprender O livro de serviço público Mecânica Medicina E por aí vai Tem design Tem arte Tem um monte de coisa O cara pode aprender Essas coisas Design Arte São mais para melhorar O humor da comunidade Eu vou levar Não sei se eu vou levar Alguma coisa aqui Não A bandagem Já está mais do que bom Deixa eu ver Essa bandagem Deixa eu ficar aí Deixa eu descer O cara Chato Bandagens Restauração Wood Esse outro aqui Também Eu vou deixar Vou levar só duas bandagens Qual que é melhor Aqui Bandagem Restauração Parece o mesmo Aí não é o mesmo não Esse aqui eu vou guardar Eu vou guardar Se eu der para levar Eu já não tenho carro nenhum Agora Ou tem Não sei Vou levar um kit Reparo Se eu achar um carro Eu vou trazer Tenho arma Pegue bala Tô com nove balas Só Tô com nove balas Só Eu achei nem vou levar a arma Pode eu achar a arma Para mim Arma do que? Fala do que Que é isso? 22 Que arma que eu estou lá? Ô filho É 22 Vou levar um pouco de bala Só Isso aí Vambora Tô com pouco material Pouco material Pouco material Ah tem um carro aí Ó Temos um carro aqui Nossa meu Carro que a gente vê Tá tudo detonado Meu Loco Brincou hein No letal pessoal Se eu use um kit reparo Você tem que usar um kit reparo Bom mesmo Ó Tá vendo que ele não recuperou muito né Você tá vendo Ó Tem combustível Já tem aqui É um negócio aqui Caixa delatado Ó Vou deixar lá Na comunidade Você aperta RT Ele joga pra dentro Vou deixar levar aqui um Aí tem um kit reparo Se quiser ajudar o carro Mas eu vou deixar aí É pra emergência Combustível Tem combustível no carro? Tem nada Tem que pegar o combustível Aqui pra pôr aqui ó Poder abastecer o carro Você tem que procurar combustível Tem que procurar Suplemento pra base Tem que procurar Medicamento Sempre procurando medicamento Medicamento é importante E alimento também Precisa ver E eu vou sair sozinho aqui Dile o pilato Ah não, não, não Tá errado Tá errado Tô fazendo coisa errada Descer aqui do negócio Tem coisa que a gente fazer No início Eu não sei se vai estar liberado Vamos ver se você Viu mesmo Ou save mesmo ou não Use lata de gasolina E kits de ferramentas Para manter os veículos Abastecidos e bem cuidados Possibilidade da traseira De um veículo Para guardar coisas No inventário dele Ao estacionar na sua base Você pode transferir Itens de tratamento Para armar o suplemento É de dentro do veículo Você consegue transferir Todos os itens Não precisa entrar Dentro da base Ok Vou subir aqui na torre Eu vou subir aqui na torre Para mim Ver os locais Que dá para mim ir Né cara Eu acho que já Do jeito que ele está bugado O save aí Eu acho que vai estar Nova missão Examinar a área Essa daí Eu estou subindo a torre Tá vendo Daqui do alto Que você vai conseguir Ver os lugares Você vai mirar a carma E você vai ver os lugares Que tem para você procurar Tá vendo Tudo com a interrogação São coisas que a gente não foi E também não foi descoberta Para a gente E a barrinha lá em cima Tá vendo Fazer o reconhecimento De cima De uma torre Enche seu mapa Com ícones de locais Abra seu mapa Examine cada ícone Para ver o que está Disponível para buscar Use as informações Que coletou Para planejar buscas Por suplementos Para tomar postos avançados Então é assim que você vai Conseguir achar as regiões Dá para fazer de outra forma Dá Mas não é recomendado Então vai enchendo a barrinha Laranja lá Vai mostrando Tá vendo Armários Armários Armazenamento Lacrados Garagem azul Tá vendo Tratamento intensivo De Winchester Deve ser posto de saúde Ou hospital Garagem vazia Casa Com bela Vista Tartamart Que é supermercado Aqui tem um outro Doar Que dá para subir Em cima também Para ter outra visão Despacho Depósitos Waffle Comprimentos Comprimentos Combustível E posto de gasolina Armazém velho Barraca de frutas De Winchester Loja de fornecimento Militar No começo Não dá para escolher Comunidades Comunidades Você consegue escolher O que é zero Você pode estar Escolhendo qual comunidade Você vai Eu pelo menos Não consegui escolher No começo Não sei se tem Alguma outra jeito De escolher Tá faltando coisa Aqui que eu não sei Ali Caramba Ali Nossa dá para ver Até por aqui Através Da parede É a zica Acampamento Nordeste Acabou Não está faltando mais Estação florestal E barraco de ferramentas Dos batedores Então está aí Agora dá para a gente Descer lá Aqui em cima É a torre Que a gente fosse Que as torres De guarda florestal Está vendo Está vendo Olha que legal É isso aí Depois eu vou bater Um print Um print Para a gente Está podendo Ali está falando Que a gente tem que ir Numa missão Está vendo Tem uma Um ícone laranja Ela é 120 metros Está vendo Eu quero ver o que é Até que ir ali Para ver O carro Ele faz barulho Conforme você vai Desenrolar Do jogo Você E vai ficar aparecendo Esse negócio de inesperado Na tela Aí cara Para achar o saco Né Reveravolta inesperada Já apareceu Uma ali Azumbis De gosma Explosiva Está vendo Essas reveravoltas Zumbis Explodem com gosma Os efusos Efeitos ainda não estão ativos Os efeitos serão revelados Assim que a entrada For movida para ativo Pressione o Y Ou clique Nas anotações Para visualizá-las Aí você põe lá Emissora desconhecida Transmissão De reviravolta Ah Ah Não vou ler besteira Ali na merda Mas nojenta Acabou de acontecer comigo Cravei minha faca Em um zumbi Com olhos roxos Infelizmente explodiu Ele me cobriu de tripas E essa merda queima Tem uns zumbis Pessoal Você tem que tomar cuidado Porque eles Tem gosma ácida E os roxos Eu recomendo Para vocês Eliminem eles de longe Não chegue perto deles Porque eles jogam Essa gosma aí E daí você acaba Machucado E às vezes Se você tiver com baixa energia Ou já estiver infectado Você acaba morrendo Ou perde o personagem Tá lá Reveravoltas inesperadas São eventos Que acontecem Latoriamente Que contém Efeitos de mudança De mundo Esses eventos Serão gravados No seu menu De reveravoltas Inesperadas Quando uma Reveravoltas inesperadas Se torna ativa Seus efeitos Serão visíveis E você vai precisar Adaptar seu estilo de jogo Para combater Esses eventos misteriosos Mesmo que você encare Ou evite Uma reveravolta inesperada Cronometrada Sempre acaba Mas outra pode aparecer A qualquer momento Não adianta você querer Escapar de uma reveravolta Porque aí vai surgir uma outra Você pode até Tentar escapar dessa Mas da próxima Você vai ter Ou você vai escapar Ou você não vai fazer também Mas vai chegar Uma situação Que você vai se encontrar No meio de fazer Por exemplo Um ninho pestilento E vai estar lá Essa reveravolta ativa Bem no núcleo pestilento Aí vai complicar Se for no letal Então não preciso nem dizer Vai ser bem difícil Então os comandos de Haring Apareceu agora Pessoal Para a gente Você pode apertar Aqui o DPD Já apareceu uma nova função Lá em cima Você vai poder apertar O LB O LB O LB Para mudar por lá Tem lá Encontrar recursos E pessoas Você pode encontrar Outros sobreviventes Você pode estar pedindo Aqui acho que um carro Deixa eu ver se é um carro Independência do PEC Não o Daybreak Quando você estiver preso Você pode estar usando Isso aqui Por exemplo Seu carro ficou de lado É preso Você não consegue sair Ou você ficou preso Dentro de um rio Ou num córrego Mas você pode apertar Aqui no caso O carro ele vai andar Um pouco para o lado E você vai conseguir sair Ou ele vai mudar O seu posição Onde você vai estar lá Entrega de suprimento Você pode pegar Esse independência do PEC Aqui no Tô Neobrão O que é cara Não acredita Mas deve ser um PEC De suprimento também Alguma coisa Entrega Eu tenho um aqui Que é carro Aí que precisa de Como é que chama De experiência É que fala Esqueci o nome É Não é experiência É Como chama É Como se você está Com relacionamento Com os grupos E você vai sair Ganhando experiência De relacionamento Que é outro nome Que fala Que agora eu tô lembrando Fugiu da minha mente Aqui o nome Tem umas coisas Que eu não tô lembrando É um lugar foo Eu fico nervoso Pra fazer esses vídeos Ou alguma coisa assim Mas aí não sabe Muito certo Alguma coisa Que eu tô esperando Aí eu se enrolo tudo Eu vou encontrar Pessoas Aí não dá Você precisa de nível Eu não vou usar isso aqui Você precisa de nível Vocês aqui são os mais básicos Você pode encontrar Materiais Você vai gastar Influência Lembrei Influência Você tem que ter Influência De relacionamento Com os outros grupos Os grupos Você vai ter aí Comunidades A sua volta Você vai encontrar Você vai encontrar Sobrevimentos Durante o jogo Você tem que ter influência Você vai fazer tarefas Pra eles Missões Pra eles Ou ajudar eles Em alguma missão E daí Você ganha influência Essa influência Serve pra comprar itens No jogo Serve pra Procurar um suprimento Quando você precisar Combustível Viu materiais Tudo isso Não se esqueça Se inscrever No canal Ativar o sininho Compartilhar Comentar O que você está achando O canal Esse vídeo Vai ser lançado Tanto no PGS E no Força BR É isso aí pessoal Encontrar outro Sobrevimento Não vou Localizar comida Remédio Eu vou gastar aqui 35 Mas não era o certo Não era o recomendado Fazer isso Vamos ver onde é agora Negócio Lá Aqui você aperta O select E a nossa missão Seria aqui A primeira missão Principal nossa É aqui Procurando remédios Emergência médica Até aqui Não precisava nem ter gastado 35 de influência E tem aqui longe Se quiser ir também Se você não for lá Você vai perder os 35 Você gastou Eu vou vir aqui Tem um núcleo Bem perto da gente Olha o núcleo Procura não acordar o núcleo Porque se for no letal Se acordar Ele vai ficar disparando Zubi pra você A todo momento Eu vou vir aqui primeiro Pra ver se tem alguma coisa Aqui Depois eu vou lá Eu não tenho medo Da noite Vambora Até o local Onde o pet Se eu vi um zumbi Com a peça Eu vou ter que pegar peça Zumbi da peça Entendi que farol Não vai acender farol O problema é que Ele zumbi que explode Pessoal Por isso que eu recomendo Acessar Ou se for matar zumbi Pessoal Mata com a traseira do carro A traseira Ela é mais forte A porta aqui Eu tô com a porta do outro lado Cara Tá Ih, não é aqui É aqui mesmo Tem que ir E aqui tem carro Também Opa, tem coisa aqui Deixa eu ter aqui Esse aqui Tá dando quase uma hora já de vídeo Pessoal Qualquer coisa Se der uma passadinha A gente faz em um outro vídeo Ó, vem não Não vem não Parece não tem alguma coisa Nesse posto aqui já Opa Coisa ali Então no posto pessoal Às vezes vai ter combustível Às vezes não vai ter combustível Pode ser que tenha qualquer outro item Não é nem sempre O que você quer Tá procurando aquele local Aqui vai ter Aqui tem, tá vendo Mas não é sempre Que vai acontecer isso Conforme você avançar No jogo Você vai chegar num posto E vai achar que tem combustível Não vai ter combustível Pode ser que você ache uma arma Pode ser que você ache um item Nenhuma outra coisa Que não tem nada a ver Ó, o suprimento desse aqui Tá vendo O tanque de combustível Só consegue pegar um Cabe só um No seu É escrito saco Lá ainda Só cabe um Vou pegar aqui Um outro galão E o galão Não fica sobre o outro Né Devia Devia ficar sobre o outro Isso daqui É um posto avançado Vê pessoal Isso daqui No começo A gente não dá pra gente Pegar Eu acho Deixa eu ver Aqui tem coisa Aqui dentro Não lembra se tem Jumbo aqui dentro Tá vendo Aqui ó Você pode tomar O posto Se você tiver Como tomar Tá vendo Tá vendo Você ainda não tem experiência Tá vendo Eu tô com 220 Preciso de 300 Tá vendo Um espaço Para o posto avançado E eu tenho dois disponível Ainda No começo Só no começo Aqui acho que é dois Só Nessa comunidade Coleta de combustível Ele vai ajudar Você com combustível Eu vou voltar Com o carro ali Pra mim guardar As coisas do carro E eu não tô lembrando Como é que corre Pra variar Olha aqui No RB Vou guardar Esse daqui Só chamar um saco Eu vou pegar Esse daqui É filhos de restos De arma Esse aqui é combustível Lógico Eu vou colocar Em mangalão Já Vou deixar cheio O tanque E vou entrar Vou pegar O soplemento Que tá faltando Dentro ali E depois vou pegar O negócio da peça Pra salvar O nosso amigo Lá Vou até dar Uma acelerada Aqui já Essas prateleiras Você pode estar Sempre entrando Nos lugares Todos os lugares Não são todos os lugares Que vai dar pra entrar Mas você vai entrar Trailers mesmo Você não consegue entrar Então você falta Só esse queixo Pra basculhar Olha Já limpou Esse daqui É um energético Que você usa Quando a barra azul Tá baixa Você pode estar usando Esse daqui É um sinalizador Se você Pode usar Pra distrair Os zumbis Não tem mais nada Aqui não Não tem mais nada Vamos lá atrás Da peste Agora pra salvar O nosso amigo Pode entrar Aqui do carona Pra lá É isso aí pessoal Canal PGS Iron Games Com vocês Olha o zumbi Da peste Esse é um zumbi Da peste Não vai ser Dá pra matar A plaseira Do carro Liberou alguma coisa Liberou nada Que zumbi Chato Não liberou nada Estou perto Estou perto Deu ter cuidado Eu não quero Estou com medo Eu não quero Eu não quero Estou com medo Então pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, estamos bem no finalzinho aí já do vídeo desse vídeo E agora o limite é aqui nos 60 E estamos chegando aqui, vamos passar essa missão E pô, vou emendo no vídeo na outra lá e boa Olha lá o zumbi da peça lá atrás, tem uns itens, opa, aqui tem aquele roxo aí cara Lascou Ele roxo ali é só maçar com arma que é bom matar aí Ele não, não é bom matar ele Mãe, não deu pra agarrar ele cara, ó louco, deu um bugato aqui Olha, a peça que a gente precisa Tá vendo aqui, os zumbis em olhos vermelhos são portadores da peça sanguínea Os zumbis com a peça se juntam em áreas altamente perigosas ao redor dos núcleos pestilentos Os zumbis com a peça eliminados podem ter amostras de carne que são ingredientes pra cura, tá vendo Ei, eu encontrei o item que eu preciso Já, agora eu não sei se eu vou procurar mais alguma coisa Pessoal, vou ver aqui, vai ter um zumbi olho roxo ali, não posso fazer barulho, senão eu vou atrair a atenção dele Vou procurar aqui, eu recomendo você matar ele de longe, né Eliminar ele de longe, porque senão ele explode Ele lhe ferra ainda Achei aqui um suprimento Ou você consegue pegar ele por trás ou você nem enfrenta ele Não, por trás também não compensa Você elimina ele e ele... Achei aqui um suprimento